Esse é o som do tambor E junto com os meus irmãos Já tô a bangu É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem, eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo Não vai ter perigo, eu vou Na minha, na linha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou Eu vou, eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem, eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo Não vai ter perigo, eu vou Na minha, na linha, tirando uma onda Sabendo chegar, eu vou que vou Eu vou, eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr Quer saber onde mora o amor Fecha comigo, me faz um favor Sabe que a gente se pôr Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Oh, 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 oh Com o papai do céu, saí pra curtir o som Com o papai do céu, saí pra curtir o som Quer saber onde o sol vai se pôr? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração é o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração é o som do tambor Saí pra curtir o som Com o papai do céu Saí pra curtir o som Com o papai do céu Com o papai do céu, sair pra curtir o som Com o papai do céu, sair pra curtir o som A nossa oração é o som do tambor Salve todo pagodeiro, glória a Deus Sair pra curtir o som